Mais um ok ali pro Figueiredo, Quinteiro vai lá pra área, Anderson Conceição também O Quinteiro e o Anderson na segunda trave, o Raniel mais na direção ali do pênalti Lá vem cobrança, bora pro Figueiredo, bateu pro gol GOOOOOOOL Levanta a massa na colina, um chute espetacular Figueiredo é o nome da emoção